Vamos lá, então. Nosso grupo nós estamos estudando o hino 55 e eu vou colocar aqui as expressões, então, sugestões de expressões nos hinos ao qual nós estamos passando sempre as tabelinhas para vocês e nomenclando com essas dinâmicas aqui e expressões. Sabemos que nós fazemos isso aqui com o pezinho, conforme eu toco a notinha, eu vou e volto o meu pé e aí eu tenho as intensidades necessárias para fazer essas interpretações. Também eu observo bastante a letra do hino, o título, a poesia, porque são bastante sugestivos. E depois, então, eu toco. Olha, eu observo o compasso, observo também a metronagem e ali eu começo, então, a interpretar o meu hino. Então, vamos lá? Vou colocar aqui as interpretações aqui. Vamos lá. Observe que a cada semifrase eu fecho o meu pedal de expressão e antes de eu atacar a última nota eu também fecho, porque fica bonito, eu venho de uma linha coral e eu observo muito o canto e nessas semifrases e frases eu acabo fazendo esse tipo de coisa com as vozes. E o instrumento também é uma voz tocada, então, eu observo nesse sentido e dou essa grandeza, esse crescendo, ou meio forte, ou piano e os fechamentos das semifrases também. E isso eu faço com o pedal de expressão. Ele não é só para descansar o pezinho, ele é justamente para a gente utilizar e abaixar, né? Abaixar, elevar, acompanhar os músicos, observar a intensidade que eles estão tocando e também equalizar o nosso som na medida que eles estão tocando também. Para a gente não ultrapassar, nem também ficar muito baixo, principalmente nesse momento de pandemia, que as organistas estão tendo que ter um pouco mais de franqueza, mais som no órgão. É um som mais homogêneo, característica aí de grupo também, essa percepção de não ultrapassar ninguém, mas tocar meio bonito também. Então, vamos lá, vamos falar de falar e vamos tocar, né? Por som na caixa. Vamos lá. Eu caio. Piano. Fecho um pouquinho o respiro. Vou explicando novamente aqui para vocês, quando eu faço, esta segunda notinha, quando eu vou quase terminar a semifrase, eu abaixo. Então, antes de eu tocar ela, eu realmente movimento o meu pé para trás, tiro a intensidade e diminuo e toco. Então, seguindo, aí eu tenho o fechamento da frase, eu já começo em meio piano, depois eu fecho novamente, olha só. Cresceu e de repente diminui já no lá, desta forma eu vou fazendo. Vamos novamente. Piano. 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 E iniciou. Crescendo. Crescendo. Forte. 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 Fica muito lindo. Então observem que aqui eu fui crescendo, olha, do meio piano eu já fui partindo ele para o meio forte. Aí eu cresci, vim pra cá, já estava no forte, olha só. E terminei aqui, dei uma respirada e já na primeira nota eu toco e já cresço nela. Pra mim em seguida, olha, forte, forte, forte e vou acabar aqui no finalzinho, olha só. Suave e no piano. Então vou fazer mais uma vez pra vocês. Vamos lá. Novamente ele inicia em meio piano. Meio piano. E reduzir. Meio piano. Amém. Amém. Vou crescer um pouquinho. Respira. Meio forte. Tende paz. Meio forte. Então é isso. Observe as expressões que eu coloquei aí. É só uma sugestão, mas é um belo exercício para o seu pedal de expressão, para você estudar em casa. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado.